Música Meu nome é Yara, eu sou do curso de Letras Olá, eu sou a Isabela, falo sobre artes visuais e cinema, estou no primeiro período Eu sou a Yasmin, eu estou no segundo período do turismo O que a gente faz nessa quarentena, eu e a Isabela, a gente vê doramas A Isabela e a Yasmin vê anime Youtube E lê livros E cuida do gato Margot É, a gente tem dois gatos, um só, mas o outro a gente cuida também É Peregrino, que é da nossa avó Bom, coisas que eu tenho feito agora na quarentena Pra passar o tempo, driblar um pouco essa questão do isolamento social É, eu tenho desengavetado projetos que eu tinha vontade de fazer quando eu era criança Então uma das coisas que eu tenho feito, que eu tô tentando aprender É fazer crochê A minha mãe sabe e ela tem tentado me ensinar É bem difícil O pessoal acha que é fácil, mas não é fácil não Mas eu tenho gostado Tá agora com a quarentena Que a gente tem um pouco mais de tempo E agora que eu estou na cidade da minha mãe Eu posso ficar um pouco mais com ela Essa atividade tá sendo também uma união de nós duas Então tá sendo bem legal Tô gostando muito Eu vou falar agora de coisa boa Coisa produtiva Eu planto, eu não tenho Eu moro em apartamento Então eu não tinha lugar pra plantar Então eu comecei a plantar em vasos Dá uma olhada nisso aqui Eu plantei muito, muito alecrim Porque o alecrim é um antibactericida natural Ele atua no sistema digestório Ajuda bastante, gente Na flora intestinal E combate as bactérias Também aumenta a sua imunidade É claro, o alecrim não combate o coronavírus Não combate vírus nenhum Mas ele aumenta a sua imunidade Aqui eu tenho pimenta malagueta E pimenta biquinho Toda semana eu colho daqui Essas pimentas Pra poder temperar os alimentos E aqui tudo é hortelã Eu uso esse hortelã Eu faço chá de hortelã Coloco hortelã em vitamina Em salada, enfim, um montão de coisa É... E ao mesmo tempo você vai cuidando Das coisas que você planta E vai se distraindo Entendeu? Nesse isolamento social Bom, essas são as minhas dicas pra vocês Valeu, gente!